Toda é sorridente, hein, graça. Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Beleza Madura do Piscinão. O que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas? Que tal a mulher movimenta isso pra cacete é um entre-seidio homem pra cacete? Não, nada é isso. Outra coisa, titio. Não vai ficar fazendo um concurso de beleza aí com o nome meu piscinão, fazendo o que ali, meu piscinão? Aí, calma. Vamos acalmar esse coração. Olha só, eu só usei o nome do piscinão pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Beleza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein. Se você não me pagar os direito autoral e royalties, você não vai poder botar o negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Ah, mãe, por favor, aceita. Tá bom. Porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. É o kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. É isso? Eu vou? Tá, tá bom. E saiba as vacas que eu vou ganhar esse concurso. Fica. Fica. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu, tá? Caraca, mãe. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma, lembrando. É vontade. Ah, gente. Não sabe. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou te falar. Eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa, se bem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um olheiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu vou ser, amor, sereia. Olha aqui a rabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu. Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí, estou te sentando bem. Quem é que estou falando? Gente, é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Aleluia! Uhul! 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 Hello, family. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maico, tenho que te mandar um negócio. Ai, ai. Olha essa história, é inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre, que de repente parou um carrão. Tá. Aí saiu uma mulher indona, sabe? Eu olhou para a mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfilar. Agora, pasme. Hum. Adivinha com quem que mamãe vai desfilar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Ai. Nossa. Mas é aqui, ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do Canário mesmo. Ai, legal, legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa, tô super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com homem, né? Ô, caminhão com pochete. Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Mãe. Para. 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 Porra. Vamos parar, porra. Tu tá vendo que uma raba dessa, tu não ajuda, porra. Eu quero saber por causa de quê? Que você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilze Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira. Querida, estilista. Repeat for me. Estilista. Costureira. Olha, sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. deixar ela ser com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, mãe, tava brincando. Ô, Maicon, por que que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí, já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não, cara. Olha só. Tá, eu te ajudo, então. Ô, mãe, tá parando aqui no regulamento seguinte. Fala. Que as candidatas vão ter que desfirar com traje de gala. Tá escrito aqui. Eu não vou fazer essa porra que eu não sou galinha, porra. Não, vou fazer isso. Que isso? Não é isso, graça. Traje de gala é aquela roupa bem chique, sabe? Ah, tá, tranquilo. Então eu vou botar um vestidinho curtinho que eu vou mostrar minha gala todinha. Ah, parei. Ó, continuando, tem outra coisa interessante aqui. Ah. Tá falando que as candidatas vão ter que fazer uma apresentação... Ih, ferrou. Que que é? É uma apresentação de cunho artístico. Não faço. Não, fato que eu não vou dar meu cunho pro artístico. Amor, que que é isso? Ai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta cem, hein? Nossa, eu tô sem ânimo já. Vai, mãe. Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe. Não, não tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho e ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? É? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ah, não, tô mesmo. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Ah. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Marraia não canta mais pra mim? Marraia! Que que é? Canta aquela música da linda mulher, Lili Uma. Como é o nome? Lili Uma. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Can I like to meet pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Marraia, você não pode arraiar? Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Marraia! Sarará crioulo... Nossa, molejo! Sarará crioulo... Tá melhor agora. Você ri da minha roupa... Mãe, mãe, mãe! Ó, ó. Ri do meu cabelo... Ri da minha pele... Ri do meu sorriso... Olha o sorriso, agora é melhor. Sarará, criou, acabou. Obrigada. Agora eu vou te falar, mãe, que tá maravilhosa. Alê, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo. Tá, passarela, ensaiar com o Marco. Meu Deus do céu, nem escola de samba se ensaia tanto. Ah, sogrinha, ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É, porque era carnatal. Ah. Olha, a escola era o nido dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Aí depois dessa eu vou até ir embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe. A Grace. Deus, mãe, que demora. Poxa, me ajuda a te ajudar também. A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, eu não vou ensaiar em intelecto fora nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já disse que tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tava escrito PUSH. Ô, Michael, eu fui lá na Neucilene, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa, mandou uma... Cara, não é gostosa, hein, brother? Você é só uma régua. Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cor dos olhos. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que eu tenho vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso, vai, vai. Ô, vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá, Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro, meu filho, esqueci. Tá, que legal. Marraia da entrevista. Eu não vou imitar que eu não soubora da imitação, tá? Tá, tá bom, tô nervosa. Entrevista. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Pra usar aqui. Gabriela, faz o boom aqui pra mim que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom, tá, né? Fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Enfim, pode começar. Um ponto forte. É o meu braço que carrega saco e a chubaca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Já fui. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa, muito obrigada. 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 Caraca, foi. Eu amo, eu amo, eu amo. Deixa eu te amar. Oi, fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. É verdade. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim, tá pronta, sabe? Segue baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá, tá bom. Tô com fome, sabe? Boa ideia! Uma pipoquinha agora! Que clássica. Olha, Sonara, tu tá tão safadinha. Porque a milho, ela já tem entendimento. Ô, vou respeitar. Desculpa. Mas eu... Aqui, ó. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. Oba. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? Que? Pipoca. Ah! Que cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca! Opa! Comendo de ter esparramando no sofá! Cheiro de...